Eu vou te comer em cima do bode sem placa Até teu palco, com as folhas Vem, 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 vem Vem virar e abre essa fã Você tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido Você tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido Vem, 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 vem virar e abre essa fã Mas ela quer sentar, quer fazer a todo risco Então vem fudendo o seu vidigo pavô Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer Você, você vai fuder até meu palco, com as folhas Vem, 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 vem virar e abre essa fã Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem pro dedo seu vidigo pavor Vem pro dedo seu vidigo pavor Então vem pro dedo seu vidigo pavor Vem pro dedo seu vidigo pavor Vem pro dedo seu vidigo pavor Então vem pro dedo seu vidigo pavor Vem pro dedo seu vidigo pavor Quem tem boca vai a Roma E quem tem medo Meio DJ Uber Pua